Gente, nesse final de semana, eu fui ao 19º encontro dos boleiros que aconteceu lá na ilha do Retiro. Mas, mais uma vez, foi um evento arretado. Aí, a gente fez umas filmagens e vamos mostrar pra você agora. Você foi lembrado lá, viu, Marola? Tô lesionado, tô entregado. Mas você foi lembrado. Obrigado. Solta aí, por favor. É a 19ª edição do Dia dos Boleiros. Sempre, a cada 14 de dezembro, eles se encontram em algum lugar para fazer a velha resenha, bater uma bolinha que não faz mal a ninguém e depois bememorar muito. Neste 14 de dezembro, o evento aconteceu no campo de treino do esporte na ilha do Retiro. Neste momento, estão jogando nesta lua náutico e esporte. Mas, daqui a pouco, o Central joga contra o Santa Cruz. Os vencedores vão decidir o torneio. Eu acho que Sandro não aguentou nem 10 minutos. Eu vivi muito pouco em campo. Então, você filmou os gols? Um gol de Sandro Barbosa e dois passos de Sandro Barbosa. Um saiu o gol, o outro saiu o pênalti. Então, quer dizer, duas assistências e um gol. Saí porque a defesa dele pediu que eu estava dando muito facão nos caras. Agora, esse aqui saiu por canseira, chamado Nildo. Um dos melhores meias que eu vi jogar no esporte. Eu nem entrei. Eu nem entrei. Como é que eu saí? Olha, duas lendas do futebol de Pernambuco. Sandro Barbosa, zagueiro, super campeão aqui no esporte e também jogou no Santa Cruz. Você foi campeão como diretor no Santa Cruz, né? Foi tricampeão, né? Tricampeão. Dois com o Zé Teodoro. Depois o Marcelo chegou a sair. Depois eu trouxe o Ricardinho, né? Junto com a Taíde e o próprio Aliro. Aliro, né? E a gente foi campeão novamente com o Santa Cruz. E começamos o trabalho também da Série C, né? Que depois veio o Vica. Deu continuidade. Começamos ali com o Marcelo. Depois o Marcelo deu continuidade. Acabou sendo, acho que campeão da Série B, o vice-campeão. Subiu o time, acho que foi até campeão na Série B. E subiu o time também. Então foi um grande trabalho no Santa Cruz, Leval. Quantos títulos aqui no esporte? Aqui no esporte, 91, 92, 94 Copa do Nordeste, 94 Pernambucano. Quatro títulos. E no Botafogo do Rio? No Botafogo foi mais vice do que tudo. Foi três vice-campeonatos. Vice da Copa do Brasil, vice da Série B e vice do Rio-São Paulo. Só vice. Agora fale sobre... E o Santos campeão, né? O Santos campeão ganhou o Torreio de Verão, a Copa Comebol, que é a Sul-Americana hoje. E o Rio-São Paulo. Agora apresente esse cidadão. Você estava falando sobre... Ia falar sobre ele, eu contei. É, Deval. É assim, eu sempre prezei o futebol nordestino. Até mesmo porque quando eu jogava lá no Botafogo e no Santos, quando vinha jogar principalmente contra esporte, contra o Vitória, no Barradão, no Barradão falava-se assim, poxa, vamos ter que descer o lixão. E era correria. Com o Edilson, aí o próprio Van Peita, com o Leandro Domingos. Apodia essa galera. Aqui no esporte, Vanderlei já achava um empate bom demais na época do Santos. Porque vamos jogar contra os pequenininhos. Que era Nildo, Jackson, Chiquinho, Juninho, Petrolina, Leandrinho, Leonardo. Então assim, o pavor era esse. Então eu sempre prezei o esporte com jogadores de velocidade, jogadores rápidos. Porque eu tive essa experiência lá. Nildo também jogou no São Paulo e sabe muito bem disso. Que o futebol do Sul não gosta de velocidade aqui no Nordeste. Primeiro que é quente pra caramba no nosso estado. Maravilhoso pra gente. Eles não suportam tanto isso. E quando pega jogador de velocidade, eu não concordo muito quando os clubes de Pernambuco trazem jogador pra cadenciar, pra empurrar a bola sem velocidade. A minha referência de meio de campo no esporte se chama Nildo, Juninho, Petrolina, Chiquinho, Jackson, Leonardo na frente, Zinho, Juninho, Pernambucano, que era mais cadenciado, mas dava velocidade no passo. Então eu vejo o esporte montado dessa maneira. Vamos ver agora, gente, a segunda parte da resenha que eu fiz lá no 19º Encontro dos Boleiros. Agora a gente começa ouvindo o Nildo. Ô Nildo, qual foi o grande momento seu aqui na Ilha do Retiro? Você lembra aquele time? Rapaz, olha, eu tive dois momentos assim muito bons, né? Um eu não joguei muito, que foi em 98, com aquele time com o Jackson, era reserva de Jackson, o Wallace. E o outro foi em 2000, que a gente foi penta campeonato e a gente montou um time muito bom, né? Com aquele quarteto, que era eu, Adriano, Thaílson e Leonardo. Então a gente montou uma equipe muito boa, a Rússia pela lateral direita, a Dutra do lado esquerdo, né? Tínhamos um milho de zaga, tinha o Leomar, tinha a Sidney. Então a gente montou uma equipe e o ano de 2000, realmente, pra mim, foi uma referência. Foi muito bom. Uma coisa que marcou muito no meu trabalho de acompanhar futebol foi aquela sua contusão, né? Que aquilo, acho que te tirou da seleção brasileira na época. Você estava bem cotado, né? Por aí. É, o Leão tinha dito que eu estava pré-convocado, né? E no dia 11 de novembro, lá na Vila Belmiro, eu tive a infelicidade de machucar o joelho e fiquei um ano afastado do futebol. E com isso também não fui para a seleção brasileira e já estava vendido também. Estava entre Cruzeiro e São Paulo na época. E aí eu machuquei, fiquei um ano afastado, quase que paro. Tive muita dificuldade na recuperação. Mas, graças a Deus, a gente deu a recuperação e conseguiu voltar a jogar. Eu estou com o Nivaldo, que é um dos organizadores desse evento. Ô, Nivaldo, é o décimo nono encontro de vocês? Décimo nono encontro. É o décimo nono encontro de grande satisfação. Você vê na cara de cada um, né? Cada jogador das antigas aqui que vai chegando aqui. Você vê o deleite, o brilho nos olhos de reencontrar amigos do passado e do presente, por que não dizer? Porque a gente continua amigos, porém separados, por conta da vida de cada um. Mas um evento como esse, a gente consegue juntar e é uma satisfação enorme. Uma coisa assim que você não consegue explicar, Nivaldo. Nivaldo, parabéns mais uma vez. E que bom estar participando mais uma vez. Eu participei no primeiro, no segundo, no terceiro, aí depois parei de ir e estou voltando. Que bom que eu estou voltando e espero voltar outras vezes. Inclusive, eu sou responsável por lhe encher o saco, para você não deixar de nos prestigiar, porque você é uma relíquia nossa, na sua parte, que você faz de imprensa muito bem. Um grande amigo, a quem eu prezo muito. E que teremos muitos anos ainda para realizar isso aqui, com essa satisfação de ter vocês sempre conosco. Então, muito obrigado por essa oportunidade, para falar do nosso evento. Cada vez cresce mais. Só para a torcida do esporte, ele foi lateral, lateral esquerdo, não foi, Nivaldo? É, na esquerda. Na década de... 70, 80, né? Começa em 70, entro pela década de 80 e depois vou para Portugal, né? Pronto. Aí depois ele saiu do esporte, foi para Portugal e de Portugal ele enricou e parou de jogar bola. Valeu, Nivaldo. Caramba, só não deu para enricar, mas foi bom demais. Graças a Deus. Muito bom. Obrigado, Nivaldo. Que figura, que figura esse Nivaldo. Jogava, verdade. Parabéns para Nivaldo, Lorival, Luciano Veloso, Ramon, Pedrinho, a turma que organiza. Isso dá um trabalho, o professor Ronaldo, isso dá um trabalho tremendo de fazer. Ô Marola, se Nildo jogasse hoje, hein? Rapaz, três anos de contrato de Nildo ia equivaler a 15 da carreira dele, né? Que ele já teve aí, né? Jogava demais. Jogava demais, jogava muito. Aliás, nessa pelada aí, né, Nivaldo, só tinha fera. Nivaldo, para quem teve a oportunidade de acompanhá-lo, né? Nivaldo era o que se cobra hoje, lateral moderno, já naquela época, quando ele tinha cabelo, era cabeludo, inclusive, né? Jogou muito, Nivaldo, né? E uma figura fantástica, viu, Nivaldo? Gente boa demais. Um abraço para o Nivaldo e para o Rodrigo, que é filho do Nivaldo, né? Isso, é, o Rodrigo. Agora, encontrei um ex-colega seu que jogou bola com você. Sim. E, claro, que eu tenho que mostrar isso. Solta aí o colega de Marola. Ó, eu estou aqui com o Elias Arrou, querido amigo de muito tempo. Hoje ele é cantor da banda... Da banda Camelô, é pregueiro dos bons. Agora, foi jogador de futebol em Marola? O Marola era um bom goleiro, mas tinha muitos goleiros na época. O Marola levou muito gol da gente lá. Lava ele, voltava. O valeu ali, exato. Ele não gostava muito, era país isso aí. O valeu. O Marola é conhecido como 9,5. O Marola tem um dedo a medo, né? Ele é goleiro com um dedo a medo. Como é que pode isso? Ele usava a luva, não dava pra ver. Rapaz, Elias é meu amigo. Eu vou ficar calado, viu? Elias Arrou, gente da melhor qualidade. Grande vocalista da banda Camelô. Gente boa demais. Ata canta lá Romário, viu? Tá vendo aí? Pequenininho, gente boa. Agora, adorado é que ele disse que era titular e Léo Medrado era reserva. Não, 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 não era reserva. Era, exatamente, é verdade. Adorado. Tudo que ele disse é verdade, inclusive sobre mim. Olha, como foram papos bem produtivos, até sexta-feira, nós vamos mostrando aqui entrevistas que fizemos no evento. Tem uma conversa retada com o Ramon, contando a história. É uma conversa retada com o Denô. Jogava demais. Jogava demais. Luciano Velô. Rapaz, tem muita gente. Tem o... Aquele do Ceará, rapaz, esqueci o nome dele. Eu falei no começo do programa, esqueci. Mas, enfim, até sexta-feira. FACÓ. FACÓ. Pronto. Torcedor Coral lembra de FACÓ, né? Que tirou, ajudou a tirar o... 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 Está do Náutico. No ano em que o Santa Cruz ganhou do esporte na Ilha do Retiro com o gol de FACÓ e de Luciano Veloso. Eu tenho entrevista com o FACÓ. Até sexta-feira nós vamos soltar essas entrevistas que fizemos no sábado passado.